Hoje é dia 24 de maio, domingo, feriado aqui de São Paulo e eu vou colher um pouquinho, se bem que não é bem época, época certa de chuva de São Paulo, agora tem mas não é tanto, é a taioba, uma cultura, um produto que para quem conhece, é assim, muita gente não conhece, mas ela é bem parecida com uma couve e eu vou mostrar aqui como é interessante, deixa eu chegar aqui no local primeiro, então está aqui, eu tenho uma valeta, deixa a água correr na época de verão, e na beirada tem uns pés de taioba, mas ela é assim, tem pé grande aqui, pode ver que tem pequenininho, ela é assim parecido com, vou mostrar aqui, ela é parecida com o nhame, o formato da planta, só que ela dá maior e é verde por inteiro, até ali na frente, essa época agora, eles não estão muito bonitos não, eles gostam mais de período de calor que ele brota mesmo, e é batata, batata é igual a nhame também, e propaga com muita facilidade, só com material orgânico que cai da terra, da folhagem, galho, essas coisas, é o suficiente para manter ele muito bonito, e mais uma coisa interessante, outra coisa, é que eu mantenho assim, muita preservação da mata, então aqui olha, olhando assim mais ou menos por cima, aqui olha, é muita mata, que eu tenho árvores grandes ao redor, então tem sombreamento, e durante o ano, a sombra do sol, ele muda né, de acordo, é período de estação, o planeta gira de forma diferente né, o ângulo muda um pouquinho, mas de qualquer forma, quer dizer, se não pega a sombra de uma árvore de cá, pega de cá, essa taioba, mesmo sendo mais ou menos sombreado, tendo um pouquinho de raio solar, ela vai muitíssimo bem, se tiver assim no local descoberto, melhor ainda, mas ela se vira muito bem né, eu vou tirar umas folhas, porque ela tem assim, inúmeras utilidades né, outra coisa né, às vezes tem gente que gosta de plantar, às vezes tem um quintal pequeno, quer plantar em vaso, coisa parecida né, ela é uma, esse taioba, ele é tão assim, rústica, digamos assim, resistente, que é plantada a batata, como fosse inhame né, ela vai muito bem, então em qualquer tipo de solo pobre ele vai bem, tem a questão de ficar um pouquinho mais bonito, porque é mais feio né, em qualquer solo vai bem, em vaso, se você encher uma batatinha, ele brota assim, fica assim, lindíssimo né, e é aquele negócio, você não precisa colher a batata para você aproveitar a folha, você pode tirar a folha e deixar, vai brotando mais né, então, para quem quer fazer um cultivo decitivo, num vaso, num canteirinho como vaso, ele fica bonito, fica ornamental, que ele fica uma folha bem frondosa assim né, bonito, verde e dá para comer, então é, para quem até queira fazer assim, como enfeite, e para alimento também, ele vai muitíssimo bem em vaso, então tá aqui, para retirar ele, tá aqui a folha da taioba, embora que a gente não utiliza o talo, mas a gente corta rente ao talo aqui, para não deixar o talo pendurado na planta né, aqui ó, pronto, e assim, eu vou tirando mais folha aqui ó, até aqui, folha, vai render bastante, então assim, na verdade, tem assim, inúmeras receitas né, então, ela substitui bem a função da couve, couve e manteiga, então, você fazendo refogado, vai fazer uma sopa de confubá, vai fazer omelete, é, inúmeras receitas, ela entra, tem um gosto assim, pouco mais, depende do ponto de vista, mais saborosa, mais acentuada, do que, é, a couve, ela tem um gostinho mais acentuada na minha opinião, mas, substitui exatamente a função da couve, ó, isso aqui, dá bastante, sempre, quando a gente tem a plantação, acaba, até colhendo mais do que deve né, mas, tá ótimo, então, antes de mais nada, é, como não vou mostrar preparando, só vou explicar uma coisa né, é, quando você vai preparar, primeira coisa que tem que preparar a taioba, tem que tirar esse talo, isso aqui não consome, esses talo aqui, essas nervaturas, tá vendo, essas nervaturas aqui, tem que tirar tudo, só aproveita o miolinho, só isso aqui, porque, esse estalo aqui, é, ele provoca assim, um, um ardido na boca, uma coceira também, né, na boca, na língua, né, então, justamente esse estalo que provoca, então, tem que tirar esse estalo tudinho aqui, ó, né, aí, só sobra a parte macia, digamos assim, e aí, pode fazer a receita que quer, tem inúmeras receitas, ela entra justamente no local, no lugar da couve, né, mas, primeira coisa, tem que tirar isso aqui, ó, tá, tá. E aí, ó, 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 ó.